Pico Labroto está fazendo uma liquidação de inverno que é simplesmente de arrebentar. E eu quero já começar sentando aqui. Que cadeira forte, resistente, hein Marco? Forte, resistente, super confortável. Tem 5 anos de garantia quanto a defesa de fabricação. Eu estou em uma super promoção com ela. Uma cadeira Pico Labroto com 5 anos de garantia por 12 vezes de 29 reais. Nesse chinil ou então no cor e no branco. Peraí, 12 vezes de 29 reais, está certo isso? Está certo isso. É mesmo que você gasta de torpedo por mês do telefone. Eu acho que não. Não, mas escuta. 12 parcelas de 29 reais por essa cadeira bonita, forte, resistente, com muita qualidade. Quer dizer, não pode perder tempo de jeito nenhum, né? Aliás, você vai aproveitar e vai levar essa sala toda aqui para a sua casa. Vem aqui fazer uma construção especial para você. Você, cliente Shop Tour, merece uma construção especial. Além dessa 12 vezes de 29 reais na cadeira, eu vou fazer uma construção especial para mim. Isso aí, Augusto Stresser. 1.501. Telefone é 377.400. Julho, promoção especial. Até 50% de desconto para o Mercado de Showroom. Para você, aqui na Pico Labroto. Vem.